Música Gratidão primeiramente a Deus por nos capacitar, né? E quando eu comecei no projeto, eu comecei com um pouco de medo, porque eu não tinha essa intimidade de dar aula. Mas mesmo assim, a gente foi, aceitou e a gente está aí com um trabalho muito bonito. Eu agradeço ao vereador por todo o suporte, desde o início. Esse aqui, 4 anos que foi eleito, não parou um dia. 4 horas, 5 anos é que o rapaz dá na casa dele e cedo, 8 horas, está de pé, trabalhando de novo. Então é isso. Agradecer, tá bom? É um prazer, tá? E a cada um que está aqui fazendo presença, tá? Então assim, há 4 anos a gente está trabalhando dentro do projeto, né? E de lá pra cá a gente já evoluiu muito com jiu-jitsu, outras modalidades como o Muay Thai, a parte da professora Michelle também, né? Então assim, o projeto está crescendo, está evoluindo, né? E com a ajuda do vereador melhorou muito mais. Foram 4 anos de muito trabalho. E a gente fica muito feliz em poder contar com depois desse ano, sempre dentro do possível, apoiando. E a gente fica muito feliz em poder contar com o Muay Thai. E a gente fica muito feliz em poder contar com o Muay Thai. E aí E aí E aí Obrigado.